Como é uma crise de ansiedade? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra aqui do canal de Neurologia e Psiquiatria e hoje eu vim explicar para vocês como que é uma crise de ansiedade. Só que antes a gente precisa entender primeiro o que é a ansiedade. Bom, ela é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Então é natural a gente ter ansiedade antes de uma entrevista de emprego, de uma cirurgia, de uma viagem, de uma prova. É normal a gente ficar ansioso antes do nascimento do filho ou antes, ou quando eu me encontro, por exemplo, em situações de perigo, como um assalto ou quase que eu fui atropelada. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar aquele desafio, aquele perigo, mesmo que ele não seja superado. Então ela ajuda numa adaptação a essas novas condições. Então a crise de ansiedade, ela vai ser provocada por uma alteração no nosso sistema nervoso simpático, que libera uma quantidade muito alta de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, que estão envolvidos naquela reação de estresse. Então os ataques de ansiedade, eles estão relacionados com momentos de estresse ou acontecimentos traumáticos, embora eles possam ocorrer mesmo em situações de calma. Às vezes a pessoa está na casa dela, sentada no sofá, e pode ter uma crise de ansiedade. Geralmente, a crise tem duração limitada. Ela não dura para sempre, ela sempre vai passar. O corpo não aguentaria ficar tanto tempo sob uma crise de ansiedade. Então ela dura menos que 30 minutos. Em uma crise de ansiedade, nós vamos apresentar tanto sintomas psicológicos quanto físicos. Os sintomas psicológicos, eles envolvem uma apreensão, medo, angústia, inquietação, uma dificuldade de relaxar, uma sensação de sentir-se fora de si mesmo, que é o que a gente chama de despersonalização, ou uma sensação de que o que está acontecendo ali não é real, vem do mundo de uma forma diferente, que aí é desrealização. Então ele tem uma sensação de que ele está no limite. O cérebro, ele fica mais atento às sensações físicas que estão acontecendo naquele momento. Então as preocupações vão ficar mais fortes e a pessoa vai pensar sempre o pior, como uma desgraça, ou um pensamento super catastrófico, de ruína, ou eu vou morrer, eu vou precisar ir para o hospital, eu devo estar com alguma doença muito grave, alguma coisa desse tipo. Já os sintomas físicos, eles são decorrentes desse aumento do cortisol e da adrenalina. E aí eles envolvem sensações de aceleração do coração, palpitação, como se o coração estivesse saindo pela boca. Tem aumento de pressão arterial, tem um aumento na frequência respiratória, portanto entra mais oxigênio no meu sangue, o que pode me causar formigamento, uma sensação de sufocamento e até de desmaio. Por conta do aumento de adrenalina, o nosso estômago, o nosso intestino, eles diminuem o funcionamento. Então a pessoa começa a ficar enjoada, chegando até muitas vezes vomitar, pode ter queimação, porque o ácido do estômago fica concentrado ali. Ela pode ter diarreia no começo, mas depois acaba prendendo o intestino por conta dessa diminuição da ação dele. Tem também o que a gente fala da urgência miccional, a pessoa pode ter vontade de querer fazer xixi o tempo todo. Como a ansiedade está relacionada a uma reação de luta ou de fuga, o sangue sai da pele e ele vai para o músculo para preparar para aquela fuga. Então a gente olha para a pessoa, a pessoa fica pálida, vem aquela sensação de mãos geladas, da pele fria, e a pessoa, como o músculo está cheio de sangue, fica mais tensa. Como tem um aumento no metabolismo, a temperatura do nosso corpo também aumenta, e por isso a pessoa sua mais. Tem diminuição de saliva na boca, então dá aquela sensação de boca seca. Mas no ataque de ansiedade, nem todos esses sintomas aparecem, tá? Com o surgimento da ansiedade, da sensação de medo, que são os sintomas principais, a gente tem que ter pelo menos quatro desses sintomas que eu citei. Todos eles têm que começar abruptamente, e se eles não forem controlados, eles vão ter aí o auge dele nos primeiros dez minutos de crise. É importante pontuar, pessoal, que apesar de ser uma sensação muito ruim e desconfortável, ela não é perigosa para a nossa saúde. Uma outra coisa importante de ser dita, pessoal, os fatores que pioram a crise de ansiedade, é quando a gente valoriza demais e dá atenção demais para os sintomas. Então no caso de pessoas que já sofreram um ataque de ansiedade, a própria preocupação em ter outra crise é capaz de provocá-la. E por isso que o segredo é não ter medo dessa reação, porque quanto maior o medo, maior a ansiedade. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui no canal, que chama Como lidar com a crise de pânico sem medicamentos. E ali eu ensino algumas técnicas de comportamento que ajudam a gente a lidar tanto com a crise de pânico, quanto de ansiedade, sem precisar recorrer ao remédio. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos na semana que vem com mais um tema.